Boa tarde a todas e todas. Hoje nós estamos dando continuidade aos seminários aqui do Departamento de Física, do Programa de Física Aplicada, Programa de Pausador de Física Aplicada aqui na nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco, e hoje a gente tem como convidado o doutor Tiago Araújo, no dia do Físico, não é, Tiago? Pois é, escolhido para essa data especial. Foi escolhido no dia do Físico, então parabéns a todos aqui, todos e todas que estão aqui, provavelmente todos e todas são físicos e físicas, então vamos estar aí comemorando essa data. Bom, vou aqui fazer uma breve apresentação do Tiago, eu tive a oportunidade de conhecer o Tiago há pouco tempo, acho que quem conheceu ele foi o João Vitor, e aí depois entrou em contato, e então o Tiago, ele tem, como falei, ele é físico, de formação, fez o bacharelado, o mestrado e o doutorado aqui na Universidade Federal de Pernambuco, e foi orientado pelo Flávio Aguiar, Flávio Aguiar é uma pessoa muito boa, e depois, em 2017, ele terminou o doutorado, e depois foi para a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, fazer um pós-doutorado, e agora está na Federal lá como professor de substituto, e vai falar um pouco aí do trabalho que ele vem desenvolvendo nos últimos tempos, do doutorado para cá, sobre bilhares, a gente tem bastante interesse aí envolvendo esse assunto, já temos conversado bastante, então, Tiago, muito obrigado por ter aceitado aí o convite, e a palavra é toda sua. Tá bom, Anderson, obrigado, obrigado pelo convite mais uma vez, nesse dia especial para a gente, né, confesso que eu só me atinei que seria a data, iria com esse dia hoje, perto da hora do almoço, quando eu lembrei que hoje era o dia do físico, acabei não deixando nada guardado na tela aqui para esse momento, mas já começar a parabenizar todo mundo aqui, que está presente, gente de diversas formações, eu imagino, estejam aqui, mas um feliz dia do físico para a gente aí, que a gente consiga continuar sendo físico em todo o ano, não só nas datas especiais, né. Então, eu vou falar aqui sobre bilhares, como o Anderson falou, e só que vou falar especificamente sobre um tipo de bilhar que apresenta uma característica específica, que é aquele que apresenta um espaço de fase misto, vou falar um pouquinho sobre o que é isso daqui, e por que isso aqui poderia ter alguma importância do ponto de vista teórico fundamental de você estudar dinâmica e mecânica estatística, tá. Então, dentro desse estudo, a gente vai apresentar uma transição de fase, de um bilhar que tem um espaço de fase misto, e vou terminar o seminário no finalzinho falando um pouquinho sobre a quantização destes tipos de bilhares, tá. Então, o estudo de bilhares, ele está contido dentro de uma área, digamos, um pouco maior, que é a área de sistemas dinâmicos e caos, tá. Então, a área de sistemas dinâmicos, ela é bastante, digamos, bem estabelecida na academia, tem aplicações nas mais diversas áreas, não só em física, como em engenharia, em matemática, em computação, em biologia, em estudos sociais, por exemplo, também. Esse primeiro livrinho aqui, o livro do Steven Strogatz, é o mais conhecido deles, eu imagino, é um livro clássico que trata sobre negalimia e caos, como está aqui no seu título, apesar dele tratar só um pouco de caos no fim do livro, tá. O livro mais conhecido para estudo de caos, propriamente dito, seria esse livro aqui do Edward Ott, que é o livro mais conhecido, já tem, já está na terceira edição aqui, eu coloquei só a capa da segunda, que ele começa a tratar de caos já desde o princípio do, do livro, e também trago um livro aqui em português de um brasileiro, um professor de engenharia, o Luiz Henrique Monteiro, da UFRJ, se não me engano, que é um livro bastante completo, que faz uma mistura da dinâmica do linear, e também trata bem de caos, é um livro um pouquinho maior, por tratar de maneira um pouco mais destrinchada esses conceitos que estão nesses dois livros aqui, tá. Então, o sistema de dinâmica de caos, ele está, como o livro do professor Luiz Henrique aqui mostra, é o que dá origem ao nome do efeito borboleta, que gera essa figurinha aqui no espaço de fase, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, que está aí na literatura, no cinema, e não só, que escapou da academia, digamos assim, esse termo, né. Então, os temas, todo esse arcabouço teórico que você pode aprender e desenvolver com esses livros aqui, por exemplo, ele serve para você estudar qualquer sistema que tenha nas suas variáveis uma mudança temporal, e elas estejam relacionadas entre si. Então, você pode não só estudar sistemas mecânicos, como é o caso desse seminário aqui, que o Bilhá vai ser um sistema mecânico para a gente, como também você pode estudar a dinâmica de sistemas elétricos, que tem trocas de carga, correntes, diferentes componentes eletrônicos, sistemas óticos, zonas de amplitude de uma luz, etc., podem estar relacionadas com outras variáveis do seu sistema. Assim como também você pode, saindo um pouquinho da física, digamos assim, você tem estudos aplicados em climatologia, em biologia, estudos sociais, todos esses sistemas com abordagem matemática, com abordagem quantitativa, acaba utilizando desses arcabouços de sistemas dinâmicos e caos. Inclusive, nesse pedaço aqui de estudo climático, o Prêmio Nobel do ano passado, em 2021, foi meio que para esse, ou diretamente, um pedaço dele foi para estudos climáticos, utilizando modelos matemáticos. E, inicialmente, lá no começo, você teve a teoria do sistema dinâmico sendo utilizada para fazer as descrições matemáticas e as previsões que deram o Prêmio Nobel ao Manab e o Hasselman, dois terços dele, na verdade, metade. Metade foi para eles dois, outra metade foi para o Paris. Eles têm até uma correlação entre si um pouco, todos falam sobre sistemas complexos, mas, especificamente, esses dois aqui foram sobre estudos climáticos, que, além de abordar as estatísticas, obviamente, nesse processo, você, inicialmente, começou com o estudo de sistema dinâmico. Então, o sistema dinâmico parece ser uma coisa bem, digamos, direta, exata e determinista, como de fato é, mas a gente tem uma questão aqui como é que a gente começa a falar sobre caos, como é que surge esta imprevisibilidade de sistemas que são, a priori, bem comportados e determinísticos. Então, o Laplace, o nosso conhecido Laplace, da transformada Laplace, do estudo de determinantes, etc., ele falou algo que eu tento concatenar aqui nessa linha aqui, que era o seguinte, se você conhece a posição, a velocidade e o tempo, e está marcando o tempo bem de um certo sistema que está variando, essa posição e velocidade, eu estou aqui tratando especificamente o sistema mecânico, e você sabe como ele interage com o meio, onde essa interação aqui, eu coloquei em termos dessa força aqui, que, segundo a lei de Newton, você quantifica a interação via força, você é capaz de conhecer o futuro do sistema. Então, você sabe como o sistema interage entre si, como é que ele troca energia, como é que ele faz força no outro, e se você sabe as condições dentro de um certo tempo, você consegue prever o futuro desse sistema. Então, o Laplace, ele afirmava que você teria, se você tivesse uma super memória, uma super conjuntidade que tivesse em todas as posições e velocidades do universo e como é que o universo interage entre si, você conseguiria saber todo o futuro desse universo que você está estudando. Então, basicamente, o que ele dizia é que se você tem um modelo matemático, que é o que dá essa força aqui, o que traz essa interação, e você, com essas condições iniciais, você é capaz de fazer uma previsão, que é basicamente o que a gente utiliza para fazer. Só que ele não contava que mesmo num sistema determinístico como esse, onde você tem posições e velocidades conhecidas e interações conhecidas, não é trivial você saber fazer essa previsão, conhecer esse futuro do sistema. Porque, por exemplo, se você tem n corpos massivos atraindo-se via a interação gravitacional de Newton, a força gravitacional que a gente conhece, você não consegue resolver, é impossível você resolver a segunda lei de Newton se você tiver mais do que dois corpos. Você só consegue resolver exatamente as equações e encontrar qual é a posição e a velocidade desses corpos que estão se atraindo mutuamente gravitacionalmente se você tiver dois. Se você tiver três para frente, você já não consegue ter a solução exata, uma solução fechadinha analítica para esse tipo de sistema. Então, essa previsão que ele afirmava que poderia ser feita, ela falha para um sistema relativamente simples da gente descrever. Além do fato de que essas condições iniciais, por exemplo, essas posições que você conhece a partir do... Se ela vier, por exemplo, de uma medida experimental, você tem um erro associado a ela. Então, você não tem uma posição em velocidade de mídia e defesa, mas tem um intervalo de posições onde é bastante confiável de acordo com a medida que você falou. Só que existem sistemas que se você tem duas condições iniciais muito próximas, são quase iguais, mas são levemente diferentes. Por exemplo, se você trouxe essas condições iniciais de uma medida, você não sabe exatamente onde é que a condição inicial está. Você tem ali um intervalo, então, duas muito próximas dentro desse intervalo. Ambas, se você, digamos, tenta prever o futuro do sistema utilizando essas duas condições iniciais diferentes, você obtém um resultado completamente diferente. E essa, digamos, é a definição mais básica de caos. Então, digamos que você tem uma condição inicial, esse pontinho no espaço aqui, esse espaço aqui seria o espaço de fase, esse x aqui está representando posição e velocidade de vários objetos, só de um aqui, para ficar tudo no plano. E você tem essa outra aqui em cima, que foi só levemente deslocada desse delta zero aqui. E aí, quando você deixa o sistema evoluir, ou você avalia como é que essas variáveis mudam no tempo, quando o tempo passa, essa distância aqui, ela muda. Ela pode permanecer a mesma, ela pode mudar, crescer ou diminuir. E aí, eu vou dizer que quando esta mudança aqui, ela, essa distância entre as condições, entre os pontos futuros e de condições iniciais diferentes, varia de maneira exponencial, proporcionar essa exponencial de lambda até aqui, esse lambda positivo significa que essa distância vai crescer exponencialmente, esse expoente é chamado de expoente tiliado por 9 e é ele que quantifica o caos para a gente. Então, um sistema que tem sensibilidade exponencial às condições iniciais e essa sensibilidade é medida via esse expoente positivo é um sistema caótico. Então, você não só está dizendo, está qualificando o sistema como sendo complicado, difícil de você fazer uma previsão, mas você também está quantificando, porque quanto maior for esse expoente, mais longe essas trajetórias vão ficar de quando o tempo passa. Então, um sistema dinâmico a gente descreve matematicamente ele dessa forma, quando o tempo, numa abordagem de tempo contínuo, por exemplo, o que está contido na segunda lei de Newton, por exemplo, então você pode ter N variáveis aqui, aqui eu coloquei, destaquei 3 aqui, mas pode ter 1, 2, 3, 4, até N, e cada uma dessas variáveis aqui é uma quantidade que eu tenho interesse em saber nesse meu estudo. E essas quantidades, através de algum modelo, eu digo que elas podem variar de alguma maneira e essa variação pode ser muito simples ou pode ser muito complicada, inclusive pode variar de maneira cruzada ou acoplada, como está escrito aqui. Essa função aqui, f, que diz como é que essa variável 1 varia no tempo, esse pontinho aqui é derivado temporal, pode depender de todas elas, eu escrevo ela de maneira mais compacta aqui, dessa forma aqui, onde esse vetor x aqui, ele guarda todas essas variáveis. o sistema dinâmico contínuo, o sistema dinâmico contínuo digamos mais famoso é o atrator de Lorentz da década de 60, que é esse daqui, veja que a expressão não é tão difícil de escrever assim, mas só a exigência deste termo cruzado aqui, x vezes y, já dá o sinal de que essa, e o x vezes z que aparece na segunda aqui, já dá o sinal que você tem termos não lineares, isso é um ingrediente muito importante para a complexidade da dinâmica chegar a poder ser caótica, por exemplo, o tamanho do sistema e o tamanho da não linearidade que você tem no seu modelo que está tentando fazer a descrição do sistema. E é no estudo deste atrator aqui que surge a figura da borboleta, que como eu disse, gerou o nome do efeito, que até já escapou da academia esse termo, que é o movimento no plano x, y, então se você guarda os valores da variável x e da variável y, quando o tempo passa, ela descreve esse movimento aqui sempre ficando em torno desse centro e desse centro aqui, devido a ficar, aparentemente, ser atraído para esses dois pontos, mas não atraído de uma maneira tradicional onde ficar simplesmente girando em torno desse ponto ou indo em direção a esse ponto, isso aqui recebeu o nome de atrator estranho. Então, o espaço de fase de um sistema caótico, ele tende a apresentar um atrator estranho, nesse caso aqui, o atrator de López. Contudo, para a minha abordagem que eu vou fazer aqui para a gente estudar os bilhares, eu vou precisar estudar um sistema dinâmico dito de tempo discreto. Então, suponha que eu não tenho, digamos, experimentalmente, a gente não tem acesso a um tempo contínuo. Por mais que você tenha uma ótima câmera e que grave, faça imagens do seu sistema com frames muito em sequência do outro, no final das contas, esses frames, eles são em tempos específicos, em tempos discretizados. O tempo, eu posso contar, então, a quantidade de imagens que eu estou pegando vai ser a unidade de tempo. Então, você tem, nesse contexto, um sistema dinâmico de tempo discreto, onde o tempo não pode ser qualquer tempo, que você está vendendo em um relógio, mas ele é apenas um número inteiro, 0, 1, 2, 3, e por aí vai. E aí, você ainda assim consegue fazer uma descrição matemática desse tipo de sistema, onde você tem que as minhas variáveis agora, elas vão depender do futuro delas, que é esse T mais 1 aqui, depende do passado delas, depende das variáveis no instante T, posso ter N variáveis do mesmo jeito, então você escreve dessa maneira mais compacta que o sistema de tempo discreto mais, digamos, famoso, que está contido naqueles três livros que eu mostrei para vocês no começo do seminário, é o mapa logístico, que é uma equação que, assim que eu não falei da origem do Atratodilor, que ele foi a primeira tentativa de fazer um estudo climático, que deu origem ao Primo Nobel do ano passado, aqui era uma dinâmica de populações, esse X aqui, ele representa a fração, entre 0 e 100%, da população de um certo ser, de uma certa espécie que está interagindo com um certo ambiente, tá? Então, isso aqui, o futuro desse sistema, dessa fração, depende do passado dela, X de T aparece do lado direito da equação aqui, e aparece um parâmetro de controle que é esse Rzinho aqui, então, de acordo com a variação desse R aqui, que ele pode ir tradicionalmente de 0 até 4, você pode ter diferentes naturezas de dinâmicas, algumas regulares, onde você consegue fazer previsões sem aquela imprevisibilidade do caos, ou de acordo com a mudança desse sistema, você pode ter dinâmicas um pouco mais elaboradas até chegar na caótica. Então, digamos que a figura mais famosa que o Mapo Lourdes gera é essa figurinha aqui, não sei se ficou muito pequenininha para quem está vendo na tela, mas essa linhazinha aqui, que está aqui, digamos, é o ponto de equilíbrio aqui, o horizontal aqui dessa figurinha é o R, esse parâmetro, e esse Xzinho aqui é o ponto de equilíbrio dessa fração da população aqui, desse X aqui. Então, quando o R vai de 0 até mais ou menos esse 2 pontos tanto aqui, quase 3, você tem que o ponto de equilíbrio é único, você sempre chega num único ponto de equilíbrio, ou seja, essa população aqui, ela sempre chega no mesmo ponto estável da quantidade da população. contudo, quando você chega aqui ocorre uma coisa chamada bifurcação, onde você passa a ter dois pontos de equilíbrio que coexistem, você tem que, vai ficar oscilando entre esses dois pontos. Então, num certo tempo T, você tem essa quantidade aqui de população, num tempo T mais um, você tem esta quantidade e por aí vai, ele fica mudando aqui de um para outro. Essa bifurcação, ela ocorre algumas outras vezes, então você passa, sai desse período 2 aqui, onde você tem dois pontos, onde você fica trocando, passa por um período 4, que é aqui no meio, mais ou menos, até que essas bifurcações se acumulem e você fica com essa mancha aqui, que é onde a gente diz que o mapa logístico entrou na sua região caótica, você não tem mais um ponto de equilíbrio, digamos, contável. A fração da população, esse X aqui, ele está, para quando o tempo passa, varrendo todo o intervalo de X possível que esse mapa permite. Então é nesta abordagem aqui discreta que eu vou tentar descrever matematicamente, quantitativamente, o movimento no um bilhar. Então um bilhar, ele é uma, bem simplificadamente, você pode ter modelos um pouco mais elaborados, modelos com interações, modelos com mais de uma partícula, com a partícula carregada com campo magnético, mas a priori, eu vou tratar da maneira mais simples possível. Então um bilhar é uma região que pode ser uni, bi ou tridimensional, unidimensional é bem trivial, tridimensional é muito complicado, então a gente fica nesse meio do caminho aqui no plano. Então a região no plano que está delimitada aqui, e dentro dessa região delimitada você tem uma partícula a priori pontual que pode andar livremente aqui sem interagir com nada, não tem atrito, não tem campo, não tem outra partícula para ela, quem sabe, colidir com a partícula. E ela fica andando aqui apenas colidindo com essa borda intransponível aqui, desse bilhar, tá? E aí as propriedades dinâmicas dessa partícula aqui dentro dependem exclusivamente dessa forma desse bilhar aqui. Então se eu vou conseguir ter uma regularidade, se eu vou conseguir fazer uma previsão, digamos, um pouco ou nenhum erro, ou se eu vou ter bastante imprevisibilidade na minha, na dinâmica, depende dessa forma, dessa, dessa borda aqui que eu desenho do meu bilhar, tá? Então com isso eu posso esquecer algumas variáveis que poderiam ser importantes, por exemplo, como a massa desse objeto, já que ele não vai interagir com nada, a massa não parece ser importante. E eu vou considerar que como essas colisões aqui com a borda elas conservam energia mecânica, consequentemente energia cinética desse objeto, eu vou dizer que o módulo da minha velocidade é 1, tá? Não preciso, a velocidade sim vai manter o seu módulo, eu coloco tudo 1 para simplificar as minhas contas, tá? Então, então, e obviamente o movimento desse objeto aqui ele é contínuo nessa abordagem aqui, então quando é que entra a discretização do tempo para eu descrever esse sistema aqui, tá? Então, no interior do bilhar, por exemplo, nesse pedacinho aqui que essa bolinha preta está vindo daqui de cima até bater aqui embaixo nesse bilhar triangular, você tem uma trajetória que ela é retilínea, uniforme, você não tem interação com nada, não tem força, então a velocidade ela vai se manter a mesma, no mesmo sentido, na mesma direção. ela só tem uma alteração de direção e sentido quando ela encontra a borda e interage com a borda nesse modelo aqui de maneira instantânea, tá? Então, este ângulo na qual a partícula colide com a minha borda, ela guarda toda a informação dessa velocidade aqui. Então, eu não preciso ficar olhando as duas velocidades ao mesmo tempo, eu sei que o módulo delas vai resultar em 1, a soma dos quadrados vai dar em 1, então este ângulo aqui, ele meio que já está com este vínculo da velocidade de t módulo constante e ele já guarda a informação das duas velocidades. Só que como o movimento dentro do bilhão é extremamente trivial, ele é retilíneo uniforme, não faria muito sentido eu ficar guardando todas as posições aqui desse movimento, dessa descida da bolinha aqui e dessa subida da partícula para cá. Porque eu sei descrever matematicamente isso de maneira muito simples. Então, o único ponto, digamos, que seria interessante aqui é onde acontece alguma coisa, é onde acontece a interação que é no instante da colisão. Então, em vez de guardar as duas velocidades, eu guardo este ângulo e em vez de guardar as duas posições no plano onde o objeto está, eu guardo só a fração do perímetro, então aqui seria o perímetro zero do triângulo, por exemplo, e eu vou contando o perímetro por aqui até chegar aqui. Então, esse Lj aqui seria uma fração do perímetro desse triângulo aqui. Então, depois que ele bate aqui, ele sobe, essa colisão aqui, ela conserva a energia mecânica como se fossem aquelas linhas que a gente estuda em ótica geométrica, e quando ele chega aqui na outra borda do triângulo, ele tem outro ângulo com esta borda do triângulo e tem outra fração do perímetro do triângulo que é esse pedacinho que está aqui. Então, esta fração do perímetro e este ângulo depende do ângulo anterior, porque foi ele que me deu a direção do meu movimento, e depende do perímetro anterior que eu estava porque foi ele que me disse de onde eu saio. Então, estas variáveis ângulo e fração do perímetro, elas são discretas. Eu não preciso olhar elas durante todo o movimento, basta olhar entre as colisões. Então, eu troquei as quatro variáveis dinâmicas, digamos assim, por apenas duas, que facilita a minha descrição, e é uma descrição discreta, porque a minha colisão, onde eu bato futuramente e com que ângulo eu baterei futuramente, depende, essas funções podem ser muito complicadas e até mesmo desconhecidas, dependendo da forma do bilhar, mas ela depende de onde eu estava no passado e como eu cheguei neste ponto no passado. Então, a descrição do movimento de uma partícula dentro do bilhar, ela vai seguir essa descrição de tempo discreto que eu apresentei para vocês antes. Então, esta forma do bilhar, ela define a natureza da dinâmica e você pode classificar os bilhar, existem algumas maneiras diferentes de você classificar esses bilhares. Por exemplo, um bilhar circular ou até mesmo elíptico, se você entronchar esse círculo aqui e transformar ele em um elipse, ele vai ser regular. Você não tem aquela imprevisibilidade, não tem aquela separação exponencial nas trajetórias que começam muito próximas umas das outras no espaço de fase. Se você transforma essa borda em um polígono, seja ele um quadrado, um retângulo, um triângulo, um pentágono, como está aqui na figura, esse bilhar é chamado de neutro. porque a depender da forma do bilhar, eu escrevi aqui um bilhar bem regular quando os cinco lados são iguais do pentágono, mas você pode ter polígonos mais complicados, a dinâmica nunca é caótica, é demonstrada matematicamente que não existe causa, o expoente de bilhar para o 9 é zero, você não tem aquela separação exponencial entre as trajetórias. A depender do formato do polígono, as trajetórias ainda assim se separam, mas se separam de uma maneira sub-exponencial, mais devagar do que uma exponencial. Então eles ficam, digamos, no meio do caminho entre o regular e o caótico, que dentre os caóticos os dois principais, digamos, integrantes são esses dois aqui porque foram os primeiros onde você teve uma demonstração matemática exata de que existia um expoente de leitonato positivo. Então esse primeiro aqui de cima é o bilhar de sina que tem várias versões, digamos assim, essa versão dele aqui que eu escolhi colocar para vocês, ela é um toro, aquela boia que a gente estudou em topologia e nessa boia tem um obstáculozinho aqui intransponível. Então a partícula ficaria andando na borda do toro aqui e quando ela encontra esse obstáculo ela colide como se estivesse colidindo com a borda aqui de um bilhar mais tradicional. Então é relativamente simples você entender a origem do caos nesse sistema aqui porque você tem como se fosse com algumas licenças aqui quando você colide uma bola na trave, por exemplo, no jogo de futebol você com uma colisão na trave às vezes a bola entra às vezes a bola sai às vezes a bola volta então pontos muito próximos de onde você bate na trave faz com que a bola vá para regiões muito diferentes. Então esse obstáculo aqui ele é circular então ele digamos guarda essa propriedade aqui. Em seguida veio o estádio de Bunimovic ou de Bunimovic. eu tendo a acreditar que Bunimovic é a maneira mais certa de falar porque é uma pessoa que conheceu o Bunimovic e fala Bunimovic que eu conversei uma vez então eu acredito que seja a maneira correta de falar. Ele também é demonstrado matematicamente que ele é caótico então ele é uma perturbação desse círculo regular aqui então você quebra esse círculo no meio e separa esse círculo por duas retinhas aqui então você tem que esse pedaço da direita aqui é um semicírculo esse pedaço da esquerda aqui é um semicírculo e está separado por duas linhas retas aqui então você também consegue demonstrar matematicamente que existe um expoente de apnovo positivo e duas trajetórias muito próximas aqui elas vão se separar exponencialmente se você ficar monitorando as posições do objeto no espaço de fase. Então esse bilhar do estádio de Bunimovic ele vai ser o meu digamos o mais importante para mim aqui nesse seminário porque o bilhar que eu vou apresentar para vocês que possui a propriedade de ser misto como eu disse no título e que apresenta uma transição ele é uma perturbação deste estado de Bunimovic aqui. Contudo se o bilhar poligonal sugeriu a alguém que ele fosse bastante simples aqui ele não é tão simples aqui porque regular e caos digamos são os extremos de uma hierarquia de complexidade de dinâmicas que você pode ter entre o regular e o caos existem outras coisas que a gente pode caracterizar e estudar então por exemplo aqui eu separei três trabalhos na qual o grupo que eu fiz parte eu faço parte fez apenas em bilhares em polígonos então esse aqui de 2013 por exemplo a gente estudou essas propriedades e propriedades quânticas também de polígonos de bilhares poligonais em forma de triângulo então o polígono mais simples no plano seria um triângulo a gente conseguiu mostrar que existe uma complexidade que não é o caos porque não tem como ser caótico num polígono mas não era extremamente simples como se fosse um círculo regular inclusive o grupo ele faz trabalhos experimentais também porque nesse âmbito da quantização desses sistemas dinâmicos você tem uma analogia direta com espalhamento de micro-ondas então também foi feito espalhamento de micro-ondas em bilhares poligonais aqui nesse trabalho de 2018 ou 2019 não lembro aqui ficou pequenininho o númerozinho e mais recentemente o nosso último trabalho ele foi também em polígonos polígonos de formato hexagonal o motivo de ser hexagonal é porque a gente precisava de uma simetria especial e o polígono hexagonal seria o mais simples que apresentava essa simetria então não só para polígonos para bilhares caóticos e que tenham dinâmicas complicadas a gente tem algo de estudo aqui a gente também estuda esses sistemas que estão na hierarquia um pouquinho abaixo do caos mas ainda assim apresentam complexidade suficiente para ser interessante da gente estudar então voltando para os caóticos que vai ser o meu foco aqui então essa aqui é outra versão do bilhado de cine você consegue fazer um mapeamento daquele toro nesse quadrado aqui apenas alterando que você não tem mais a colisão aqui na borda você tem um sistema de condição no contorno periódico então a partícula quando ela chega aqui ela aparece aqui automaticamente depois e o estado de Bunimovitch que eu coloquei aqui de novo ele apresenta algo de interessante a mais em relação ao de Sine porque ele tem uma transição se você tem esse Tzinho aqui que define o pedaço retângulo aqui que eu chamo de dois T se esse Tzinho é zero você tem um bilhar circular que é regular como eu falei para vocês anteriormente se esse T ele é maior do que zero você coloca só uma perturbação ali você já tem um esponho de Leopo 9 que é pequeno mas ele assim é diferente de zero e você começa a ter caos então esse bilhar aqui ele foi o segundo a ser demonstrado que ele era caótico mas ele foi o primeiro a mostrar que existia uma transição você tinha um parâmetro de controle parece que é bem simples de você visualizar o que é que ele significa e você tem uma alteração nesse na natureza da dinâmica só que aí eu vou querer fazer uma outra perturbação nesse estado de Bunimovitch em vez de ser em vez de eu ter duas semicirconferências aqui do lado esquerdo e do lado direito eu vou querer duas semi-elipses então essa partezinha da direita aqui ela tem um semi-eixo menor 1 e um semi-eixo maior a quando esse a é igual a 1 você volta para o caso anterior onde você tinha o estádio circular ou o estado de Bunimovitch para fazer comparação com esse daqui e você tem o 2t separando essas duas semi-elipses aqui ou só o t aqui do lado direito da origem aqui no primeiro quadrante e é porque esse bilhar ele tornou-se alvo de estudo não só difícil como também de matemáticos inicialmente e principalmente porque num trabalho de 91 o Donei nesse artigo aqui ele fez um desafio então ele pegou esse bilhar aqui e ele conseguiu calcular para algum conjunto limitado de parâmetros os parâmetros importantes aqui são esse semi-eixo maior a e esse pedacinho t aqui que o 2t forma um retângulo ele conseguiu ele afirmou o seguinte se esse a ele for maior do que 1 porque em 1 você está obviamente no estado circular e for menor do que raiz de 2 e esse t for suficientemente grande o mapa que descreve a dinâmica do bilhar ali aquele mapa que leva a colisão futura a parte da colisão do presente ele conseguiu mostrar que tem expoente de apnovo positivo em quase todo o espaço de fase eu vou dizer o que é esse quase todo daqui a pouco tá agora se esse a ele tender a raiz de 2 ele for muito próximo de raiz de 2 esse comportamento caótico completo o que é completo eu vou dizer daqui a pouco o que é ele só vai ser observado se esse t tender ao infinito tá então ele calculou essa coisa bem específica aqui que você tinha que ter esse intervalo de a em um t muito grande mas não infinito pra você conseguir ter esse ponto de lavar novo positivo e aí ele fez o limite o desafio que ficou conhecido que é existe um limite para o caos nesse intervalo esse t aqui quanto tem que ser esse t suficientemente grande aqui tá qual é esse valor de t que faz com que você tenha o caos nesse tipo de bilhar e com a nesse intervalo de valores aqui então em 96 cinco anos depois do desafio o grupo do matemático uruguai marcarian ele calculou esta curvinha azul que está aqui tá que tem esse formato aqui 2 a 2 vezes raiz de a 2 menos 1 e aí aqui em cima você acima dessa curva ele afirmou ele conseguiu calcular que existia o caos completo tá e um pouquinho depois 12 anos depois em 98 ele calculou essa curvinha vermelha aqui meio alaranjada que está aqui e disse que aqui abaixo dessa curva você tem um espaço de fase misto tá então você tem aqui duas palavras entre aspas duas palavrinhas novas aqui dois termos novos que é o caos completo e o espaço de fase misto o que é que isso significa então o espaço de fase misto ele é deste tipo essa figurinha de cima tá então isso aqui é como se fosse não ficou aqui no gráfico mas seria aquele ângulo que a partícula bate e o eixo horizontal aqui seria a fração do perímetro que a partícula bate num bilhar do tipo estádio só que com elipse bilhar estádio elíptico tá então qualquer condição inicial que eu comece nesse mar preto que está aqui a partícula sempre vai ficar presa nesse mar preto ela jamais penetra esses buraquinhos brancos aqui tá esses buraquinhos brancos aqui de cima é só um uma limitação do cálculo dele que é um pouco antigo ele não tinha memória para fazer a dinâmica longa o suficiente para preencher o espaço de fase toda tá só que se você começa com a partícula dentro desses buraquinhos aqui a partícula não consegue sair desses buraquinhos não significa que ela fica presa num buraquinho específico mas ela fica transitando apenas entre os buraquinhos numa trajetória desse tipo aqui que está na direita ou seja ela fica presa de maneira estável nesse local isso é chamado ilha de estabilidade de um sistema caótico então esse sistema aqui de cima ele é misto você tem um conjunto bem grande de construções iniciais que gera caos gera todo esse espalhamento porque se as trajetórias vizinhas se separam você pode imaginar que em cada pontinho desse tem um vizinho e se elas vão se separar ela tem que se todo mundo vai se separar porque é caótico em todo lugar ele tem que preencher o espaço de fase toda então ele tem esse conjunto bem grande de trajetórias que preenchem o espaço de fase mas tem um conjunto de trajetórias menor mas ainda assim relevante do ponto de vista estatístico que mantém ele preso aqui então esse é um sistema do tipo que tem um espaço de fase misto tem um conjunto de condições que gera o caos tem um conjunto de condições que mantém a partícula presa num ambiente irregular esse aqui de baixo seria o completamente caótico full chaos que estava na figura anterior que todas as condições iniciais ou quase todas pelo menos mantém a partícula presa no caos porque quase todas porque esse quase ele é importante porque por exemplo uma trajetória que eu começo aqui nesse pontinho aqui do meu retângulo e ela desce para baixo de maneira vertical ela vai ficar presa nessa linha vermelha aqui eternamente ela vai ficar de maneira estável aqui ela não vai sair daqui só que todas essas trajetórias que você consegue construir aqui elas são muito poucas perante todas as outras que você consegue fazer aqui então mesmo ela existindo elas não são estatisticamente relevantes então para você ter o espaço de fase misto elas tem que ser estatisticamente relevantes tem que gerar esse volumezinho aqui ou essa área em torno delas então como foi que eles fizeram essa conta dessas duas curvas aqui vou falar especificamente sobre essa curva aqui de baixo que gerou o espaço de fase misto existem algumas trajetórias que a gente consegue dar nomes a elas devido a alguma característica quantitativa ou qualitativa delas um desses tipos de trajetórias são as chamadas pantográficas que são essas que eu coloquei aqui essas trajetórias pantográficas são periódicas de período 4 mais 2i então onde esse 4 aqui indica que sempre vai haver 4 impactos com as elipses que são essas duas que estão nas duas extremidades aqui e sempre vão ter 2i impactos com a parte retangular com a parte do meio do bilhar então quando o i é 0 você tem essa gravata aqui a borboleta uma trajetória tipo borboleta que não bate aqui e aí quando você vai aumentando esse i de 1 para 2 você vai gerando mais colisões internas aqui na parte retangular um pantógrafo que era uma coisa antiga que usasse para fazer desenho ou porta de elevador tem esse formato aqui por isso o nome dessa óptica ser esse daqui e aí na época existiam algumas evidências numéricas testes que eram feitos com simulações com cálculos numéricos que esse tipo de órbita aqui eles eram as últimas a perder a sua estabilidade então aquela trajetória que eu coloquei para vocês lá no bilhar grandão aquela vertical aqui ela existe aqui mas ela com uma variação muito curta do parâmetro t por exemplo você já tem já tinha que ela deixava de ser estável você sabe a condição inicial pertinho dela já ia ficar exponencialmente distante essas aqui elas digamos aguentavam você aumentar o tamanho do bilhar e elas se manterem instáveis ou seja você fazia uma perturbação nela e ela ficava pelo menos em torno da trajetória original então o que o grupo do Marcariã fez no comando canalha aqui foi inclusive essa carvalho aqui é sônia carvalho ela é brasileira você tem o ele calculou a estabilidade deste tipo de órbita ele não chegou a calcular o expoente de liato 9 e dizer que ela era positivo mas se essa órbita ela é a última que perde estabilidade se ela deixar de ser estável é porque o bilhar ficou caótico então ele calculou a proposta para o limite inferior do caos que ele fez foi baseada na curva de estabilidade dessas trajetórias então esta linha vermelha que está aqui ela é a curva de estabilidade da trajetória pantográfica i igual a zero se você tiver um parâmetro aqui dentro abaixo dessa linha vermelha e você fizer uma trajetória muito próxima dessa daqui você vai ter que a que a trajetória vai ficar muito próxima dessa se você tem um parâmetro acima dessa linha vermelha se você começar com a trajetória muito próxima dessa linha vermelha que está aqui ela vai espalhar não vai ficar próxima dela ela deixou de ser estável tá e aí ficou essa proposta aqui que diz que acima da linha azul é caos completo e abaixo da linha vermelha a espaço se faz misto mas sem uma certeza sem outro indício que não fossem testes esporádicos do que acontecia nesse meio aqui entre essa curva azul e essa curva vermelha então é nesse inter aqui que a gente entrou e como físico a gente propôs estudar uma transição de fase utilizando essa linha vermelha aqui como uma linha de transição como sendo uma possível linha de transição tá então para simplificar nossa abordagem tanto analítica quanto computacional a gente usou uma versão dessimetrizada do bilhar esse trabalho aqui dos anos 93 ele calcula ele afirma que se você tem um bilhar que tem linhas de simetria você pode digamos esquecer o pedaço das imagens da linha de simetria então esse bilhar aqui ele tem duas linhas de simetria ele tem uma simetria de reflexão em relação a este eixo aqui para a direita e para a esquerda é como se fosse um espelho bilhar e ele tem esta linha de reflexão aqui para cima e para baixo você tem o mesmo bilhar espelhado também quando isso acontece você pode pegar as suas linhas de simetria e dizer que elas são propriamente dito bordas rígidas que a partícula não vai conseguir penetrar e gera uma versão dessimetrizada que pode ser mais simples de tratar como a gente principalmente na quantização que a gente vai ver depois então agora o meu bilhar de interesse é um quarto do estádio elíptico você tem aqui o parâmetro isso que o parâmetro sempre era 2t desde o início porque quando eu quebrasse ele viraria t a altura dele aqui fica 1 que era o semieixo maior da elipse e ele tem daqui pra cá o semieixo maior que vale a e aí foi o que a gente fez a gente fixou o a em um certo valor e a gente vai tentar atravessar essa linha aqui pra ver o que é que acontece com algumas quantidades de interesse e será que existe alguma com boa candidata de parâmetro de ordem por exemplo pra definir uma transição então por exemplo a gente fixou em 1.04 a gente fez isso com vários outros valores de a mas esse foi esse é o que está na publicação que foi o resultado ficou nos resultados menos ruidosos digamos assim e aquela curvinha vermelha se você coloca a na expressão dela você obtém que o tc o candidato pra ser o t crítico ele tem esse valor daqui e a gente definiu então um parâmetro adimensional ou entre aspas uma temperatura adimensional como a gente faz quando estudou fenômenos críticos você tem aqui o tc menos t ou módulo pra tanto fazer pra que lado você está dividido por tc e a gente avaliou como é que ficava o espaço de fase desse bilhar quando a gente variava esse teta ou t varia o t e o teta é basicamente a mesma coisa aqui então pra teta igual a 1 você tem que se t é 0 quando esse t aqui ele vale 0 você tem um tc sobre tc vai dar 1 ou seja você estaria com teta igual a 1 e o 0 é quando o estádio deixa de ser estádio ele vira só as duas elipses uma grudada na outra ou os dois círculos um grudado no outro sem você ter aquela separação retangular e aí você vê essa linha aqui e a partícula nunca sai desta linha aqui ela sempre vai ficar aqui de maneira regular sempre próxima de uma possível linha que você colocar se você perturba um pouquinho esse t aqui coloca ele um pouquinho maior do que 0 por exemplo um que gere um teta de 0 vírgula um teta de meio por exemplo você já começa a ter que o espaço de fase ele fica completamente manchado com algumas regiões brancas que são as regiões de estabilidade se eu começasse com a partícula na condição inicial dentro desses buraquinhos aqui dessas ilhas ela iria ficar presa ali aí quando o teta vai diminuindo o que significa que o meu t está crescendo aqui nessa expressão essas ilhas vão diminuindo de tamanho e eu vou ficando com o espaço de fase cada vez mais escuro até que se eu chegar no ponto que o teta for 0 você vai ter toda a escuridão digamos assim o espaço de fase vai estar completamente preenchido então o preenchimento do espaço de fase é que está sendo aqui digamos o meu quantificador da natureza da dinâmica do meu objeto enquanto você tem uma fração preenchida que não é igual a 1 você tem uma região que é estável e tem uma região que é caótica só quando essa fração de preenchimento valer 1 é que eu vou ter o caos completo não vou estar mais num sistema misto então esses valores de preenchimento geram esse mapa aqui bastante rico em relação aos parâmetros por exemplo então aqui na vertical o parâmetro t que é o retângulo aqui o parâmetro a que é o semieixo maior da elipse e o colorido aqui é esta fração de preenchimento então aqui em cima daquela linha de transição que eu coloquei de verde aqui você tem tudo preto porque você teria supostamente tudo caótico aqui e aqui você tem esse degradê de cores aqui todos entre 1 e 0.6 nesse caso aqui ou entre 0 e menor do que 1 mostrando que aquela a fração de preenchimento não tem uma regra muito bem específica mas dentro dessa abordagem aqui você tem que esta linha de transição que era calculada só para as óbitas pantográficas ela também parece estar mostrando a transição para o caos já que aqui em cima está tudo preto aqui em cima todos os valores de preenchimento são 1 então o que a gente fez foi vamos tentar encontrar um parâmetro de ordem para essa transição e vamos por exemplo calcular ou medir numericamente um expoente crítico dessa transição baseado no seguinte um superfluido por exemplo um sistema de matéria condensada super relevante e conhecido para o estudo de transição de fase até porque a natureza da interação que gera a transição ela é quântica você quantifica da seguinte maneira você tem aqui a temperatura nesse eixo horizontal aqui e aqui tem a fração e tem aqui então nesse vertical que tem a densidade do fluido que é normal que é o azulzinho e o superfluido que é o vermelho aqui nessa figura quando você chega na temperatura crítica você tem que a sua densidade de superfluido ela passa a ser 100% passa a ser 1 e quando você encontra a sua densidade normal ela passa a ser 0 e tem uma região aqui no meio entre duas temperaturas onde os dois tipos de fluidos eles coexistem então isso aqui parece um pouco com o que a gente estava vendo naqueles espaços de fases tem um valor de parâmetro onde é tudo regular que você só tem regularidade não tem nenhum tipo de caos tem uma região de parâmetros onde as duas coisas coexistem no espaço de fase e tem um parâmetro crítico onde você coloca ele e a parte digamos caótica ela fica 100% então você tem uma transição bastante parecida com as mais comuns que a gente vê em matéria condensada então a gente definiu o parâmetro de ordem como sendo a fração regular do espaço de fase reduzido reduzido é aquela transformação de L para φ que eu chamei aqui então aqui na minha horizontal está o log de θ na base 10 para gerar esse log e log aqui e aqui na vertical está o meu parâmetro de ordem que eu chamei de Ψ que é 1 menos r infinito esse r infinito aqui é a fração preenchida do espaço de fase numérico porque a gente não tem acesso a isso analiticamente e aí no log e log isso fica aqui com algum comportamento linear ou quase linear e este parâmetro o expoente crítico como ele diz aqui no caso é o expoente beta do parâmetro de ordem que o 2 beta fica aproximadamente 0,68 nesse caso aqui então como a gente viu que era possível fazer descrever a transição de misto ou de regular misto e caótico via uma abordagem de transição de fase a gente começou a correr atrás dos outros expoentes críticos que a gente costumeiramente estuda em matéria condensada então por exemplo a gente tem o expoente alfa que é o expoente do calor específico só que aqui você não tem uma entropia digamos termodinâmica mas tem uma entropia de informação tem uma entropia estatística que é a entropia de Shannon que tem essa expressão aqui que ela guarda as probabilidades de um certo evento acontecer então o que a gente chamou de evento aqui foi num determinado tempo especificamente a partícula está num determinado pedacinho do espaço de fase então a gente discretizou o espaço de fase em várias caixinhas de vários quadradinhos e aí calculou a probabilidade de estar naqueles diversos quadradinhos e aí a entropia de Shannon em função do parâmetro t ela é crescente ela é sutilmente crescente veja que aqui os valores são muito próximos do outro contudo ao chegar num valor crítico aqui ela apresenta um bico aqui na derivada e depois fica constante como está aqui então se a gente queria ir atrás do expoente alfa que é o expoente do calor específico da transição a gente teve que a partir desta entropia gerar algo parecido com calor específico então lá em termodinâmica e mecânica estatística o calor específico você consegue obter sendo a temperatura vezes a derivada da entropia em relação à temperatura então a gente digamos esse Tzinho aqui está fazendo papel de temperatura neste caso aqui então a gente definiu a capacidade do bilhar seria o análogo à capacidade térmica e aí você tem agora este comportamento crítico aqui desse Czinho tendo valores bem altos aqui pipocando aqui quando a gente chega no T crítico e vindo a zero aqui diretamente porque já era zero anteriormente antes da gente era constante aqui antes da gente tirar a derivada então isso aqui é essa capacidade do bilhar em função do parâmetro T quando a gente coloca em função do parâmetro T para escrever em termos da variável dimensional a gente não tem uma linhazinha muito reta ou menos reta do que a anterior porque o alfa ele é muito baixo aqui então você utilizar supor que o calor específico que a capacidade do bilhar é simplesmente uma lei de potência não ajusta bem não é suficientemente para descrever esse procedimento aqui tem uma fórmula um pouquinho mais complicada aqui e utilizando ela o alfa dá esse valor aqui de aproximadamente 0,01 então nesse trabalho aqui a gente mostrou uma evidência numérica de uma transão de fase na curva proposta como limite inferior do caos já que ela não tratava diretamente do caos mas tratava da estabilidade daquele tipo específico de trajetória que eu falei para vocês os resultados eles apresentam uma semelhança com a transição lâmbida do hélio 4 porque o calor específico tem o formato da letra lâmbida a letra grega aqui inclusive com os mesmos expoentes críticos esse expoente 0,68 e esse 0,01 aqueles são os expoentes medidos experimentalmente ou muito próximos dele para o hélio líquido está virando superfluido e esses resultados estão nesse nesse trabalho aqui de 2015 já um pouquinho antigo mas que tem esse título provocativo aqui justamente por esta semelhança dos expoentes críticos que seriam os mesmos aqui bilhares clássicos e fluidos quânticos onde a gente mostra essa descrição desse bilhar e desta transição tá no finzinho agora do seminário eu vou falar rapidamente sobre a quantização desse tipo de sistema tá porque quando você vai estudar mecânica quântica desse tipo de sistema você começa a ter a primeira dificuldade é a seguinte tudo que a gente fez até agora foi baseado em trajetória você tinha uma partícula que estava andando em linha reta no bilhais tocando num ponto especificamente precisamente da minha borda em mecânica quântica isso não faz sentido por exemplo pelo princípio da incerteza você sempre vai ter uma abertura no valor que você mede ou calcula de alguma coisa você tem um valor médio com alguma dispersão que é minimizada pelo princípio da incerteza aqui da posição e da velocidade da posição ou do momento linear como está aqui tá então o que a gente costuma chamar de caos quântico que a literatura costuma chamar de caos quântico é o comportamento quântico de sistemas que são classicamente caóticos ou que podem ser caóticos de acordo com alguma variação de um parâmetro como é o caso do estágio que eu mostrei para vocês anteriormente tá então você tem por exemplo a equação de Shrede aqui na base e na base de coordenadas ela tem esse formato aqui esse potencial aqui eu vou dizer que ele é zero no interior do bilhar e que ele é infinito na borda porque aquela parede tem que ser transponível para a partícula ele não só é infinito na borda como ele é infinito da borda para fora porque mesmo o potencial infinito se ele fosse fininho você tem lá uma probabilidade do outro lado da partícula estar então o que você você chega na equação de Helmholtz que é o Laplaciano de uma certa função vale o negativo vezes o número da mesma função onde este número ele está guardando a informação das possíveis energias dos estados ligados dentro desse bilhar com condições de contorno de Dirichlet porque eu não quero que tenha probabilidade na borda ela não pode passar da borda então tem que zerar a probabilidade para manter a função de onda contínua então essas energias que a gente calcula aqui é que são o nosso alvo aqui para a gente fazer os estudos desse cálculo que são as propriedades espectrais ou seja as propriedades do conjunto de energias acessíveis ao objeto que são importantes então resolver a equação de Helmholtz agora seria o nosso objetivo só que é difícil resolver isso em duas dimensões de maneira exata são poucos os exemplos a gente consegue fazer isso de maneira exata e esses aqui são um retângulo ou um quadrado uma região anular circular ou elíptica como está aqui e alguns triângulos o equilátero o retângulo isósceles e o retângulo que tem ângulos 30 a 60 a 90 esses dois primeiros aqui são relativamente simples de fazer esses três aqui já são um pouco mais complicados mas mesmo assim você tem solução exata você tem acesso a todas as autofunções e todas as energias desses bilhares então a gente tem que fazer isso numericamente e aí dá um certo trabalho fazer isso de acordo com o método que geraria outro seminário desse que eu vou deixar para outro momento mas mesmo assim a gente consegue fazer isso então por exemplo nesses bilhares que eu estou mostrando a vocês aqui são duas soluções isso aqui é o centésimo estado excitado por exemplo desses bilhares e você consegue ver pelo menos de maneira qualitativa a gente por enquanto está lidando um fenômeno chamado de cicatrizes que é o seguinte os máximos da função de onda que são essas bolinhas mais vermelhas aqui as cores mais quentes aqui são máximos e o preto é zero os máximos da função de onda ela sombreia uma possível trajetória clássica então nessa de cima aqui por exemplo você tem a trajetória pantográfica de ordem 1 que ela bateu duas vezes na parte retangular e aqui ela está cicatrizando na órbita de ordem 2 porque ela está batendo quatro vezes na borda retangular aqui e as quatro tradicionais na parte elétrica então como é que a gente faz essa caracterização espectral dessas energias quando você consegue calcular as autofunções como estão aqui na tela e com elas obter as autoenergias do espectro do sistema então eu vou definir aqui um espaçamento entre energias consecutivas então eu tenho lá minha lista de energias e vou fazer a diferença dos pedaços consecutivos da minha lista eu gero assim um conjunto chamado SDSN um conjunto de espaçamentos e aí existe um trabalho dos anos 80 que conjecturou o seguinte que se o meu sistema fosse classicamente regular fosse uma elipse ou um círculo no caso do que a gente está lidando aqui do bilhado do tipo estádio este conjunto de espaçamentos aqui ele obedeceria uma distribuição de probabilidade do tipo Poisson que é essa linha vermelha que está aqui agora se o análogo clássico desse sistema fosse caótico você teria uma distribuição do tipo GeoE que é o ensambul gaussiano das matrizes que são ortogonais existe uma teoria chamada teoria das matrizes aleatórias que tem diversas aplicações uma delas é dar essa ajudinha aqui no caos quântico e ela tem esse conjunto de matrizes ortogonais e você consegue calcular os alto valores dela fazer esses espaçamentos e eles vão obedecer a essa distribuição aqui PDS que está aqui embaixo pequenininho que é essa curvinha preta que está aqui tem em zero ela vale zero ela tem um máximo e ela decai a zero de maneira gaussiana quando o S vai aumentando então essa é a conjectura padrão existem algumas tentativas ou algumas provas dessa conjectura mas ainda com alguns buraquinhos alguns autores já consideram que essa conjectura foi resolvida foi demonstrada digamos assim outros não ainda estamos em debate sobre isso por enquanto lido como conjectura e eu faço a seguinte pergunta que é se esse sistema apresentar um espaço de fase misto classicamente porque a conjectura fala sobre a regularidade e sobre o caos e aquele sistema que estava no meio do caminho que a gente discutiu aqui o que acontece é que você tem estatísticas intermediárias você tem essa probabilidade de encontrar um espaçamento de tamanho S que fica variando entre o caso de OE que é essa linha vermelha desse primeiro gráfico aqui e aí quando você vai se afastando ou tornando o espaço de fase com mais buracos regulares no caso clássico essa distribuição ela vai se aproximando da Poisson ela vai ficando aqui cada vez mais próxima de ficar próximo do 1 aqui lembrando que a Poisson era simplesmente um decaimento exponencial tá e aí você tem algumas tentativas de descrever essas curvas aqui de maneira analítica ou para ajustar isso daqui tá a mais conhecida é a que a gente chama de Broad que foi o Broad que fez ainda nos anos 70 antes disso ser em outros contextos então ela tem esta expressão aqui então veja que tem um parâmetro de controle que é este Ni que está aqui tanto no S quanto no fator de normalização aqui quanto na exponencial quando ele vale 0 você cancela a dependência em S fora da exponencial e aqui fica a exponencial de menos S resultando em Poisson quando ela vale 1 você fica com S aqui fora e fica com S ao quadrado na exponencial que é exatamente o valor do que tem aqui na distribuição GeoE e outra mais recente dessa última década é o que a gente chama de Barry Robinick Broad porque ela usa um pouquinho as ideias do Broad que já é uma expressão bem mais complicada como está aqui mas ela tem uma vantagem em relação ao anterior que ela contém esse parâmetro Ni que está aqui no Broad ele é puramente fenomenológico você não tem uma explicação de onde vem esse parâmetro Ni e como você calcula em relação a outras coisas existem já alguns trabalhos que concluem características sobre a localização dos estados a partir desse Ni mas a priori elas não existiam mas nesta daqui você já tem parâmetros físicos que são relevantes para essas funções que são esse RoR e esse RoC que aparecem aqui na distribuição esse RoR é a fração regular do espaço de fase é a área branca do espaço de fase clássico enquanto esse RoC aqui é a área preta é aquela área escura do espaço de fase clássico então você consegue fazer esses ajustes aquelas curvas que eu mostrei anteriormente foram ajustadas utilizando um ao outro as duas ajustes igualmente bons na região que a gente estudou então está aqui o parâmetro de BroD para vários bilhares diferentes esse Tzinho aqui é o parâmetro do bilhar então ele começa em 0 quando o T é 0 porque é regular e é poço 1 ele vai crescendo até ficar muito próximo de 1 quando ele atinge o caos na versão clássica o parâmetro da distribuição BRB que é aquela segunda mais complicada que eu mostrei e ela também tem um comportamento semelhante aqui quando você vai aumentando o parâmetro de controle agora a última coisa que eu vou falar aqui prometo é sobre bilhares simétricos para encaixar com o que a gente está fazendo aqui ainda em andamento nesse bilhar estádio aqui um bilhar simétrico ele tem os cadê ele apresenta a seguinte característica você tem alguma linha de simetria como o próprio estádio eu tinha mas esse bilhar simétrico que eu vou falar aqui ele tem apenas uma única simetria que é um giro de 120 graus manter o bilhar o mesmo então essas linhas pretas que estão aqui dentro desse bilhar elas quebram ele em 3 bilhares iguais e aí se você gira de 120 graus isso aqui 1 ou 2 ou 3 vezes obviamente você obtém o mesmo bilhar e aí por que ele é importante qual a diferença que você tem se o bilhar ele tem esse tipo aqui como o título do trabalho já está dizendo aqui aparece uma anomalia no espectro aparece uma anomalia quando você estuda estatisticamente as energias desse bilhar porque em mecânica clássica quando você tem uma simetria você gera uma quantidade conservada já em mecânica quântica você gera estados degenerados um exemplo mais importante seria o átomo de hidrogênio que ele tem no seu potencial uma simetria esférica você tem lá vários níveis de energia vários números quânticos para o mesmo nível de energia diferente então por exemplo no bilhar daquele tipo que eu mostrei anteriormente você tem esses estados degenerados eles são de dois tipos você tem um estado que é do tipo singleto que só tem para cada nível de energia só tem um único estado que tem essas três autofunções aqui como exemplo mas quando você tem o estado degenerado é só dubleto não tem mais de dois estados com a mesma energia não então você tem aqui por exemplo um estado que tem essa parte real e essa parte imaginária quando você soma o quadrado das duas para obter a densidade de probabilidade você tem a simetria recuperada enquanto os pedaços anteriores não tinham e se você gira os dois de 120 graus obviamente você obtém a mesma densidade de probabilidade então é aquele trabalho que eu mostrei no título anteriormente ele apresenta uma conjectura adicional que se o bilhar for classicamente caótico e ele tiver simetria os dubletos que aparecem devido a essa simetria eles não obedecem nem a poação nem ao GUE mas obedecem a essa distribuição aqui chamada de GUE que ela é o ensamblo gaussiano das matrizes unitárias então você tem um conjunto de matrizes que são unitárias que você consegue calcular os seus autovalores e os passamentos desses autovalores vão obedecer essa distribuição aqui ela é levemente diferente da GUE ela também tem um decaimento gaussiano mas ela começa com S quadrado o GUE começaria com S e é o que a gente está fazendo no momento a gente está escrevendo agora sobre isso é responder a pergunta que se o bilhar apresentar espaço de fase clássico misto o que é que vai acontecer deu essa simetria se não for nem regular e nem caótico então você tem também estatísticas intermediárias então como é que a gente transformou esse bilhar em misto a gente pegou esses círculos e transformou ele em elipses assim como o estado de Monimovitch o estado circular apresentou um comportamento misto quando você perturbou os círculos transformando-os em elipses se você perturba essa parte circular aqui desse triângulo que tem essa borda circular a gente conseguiu encontrar que o espaço de fase ele é misto então ele tem regiões completamente caóticas e tem buracos regulares como estão aqui nessa figurinha e as estatísticas são intermediárias aqui o o diagrama do preenchimento digamos assim do espaço de fase ele é bem mais complicado do que o anterior ele é bem mais cheio de requinte digamos assim mas a escala de cores aqui é a mesma tá e as estatísticas estão até agora demonstrando serem também intermediárias só que na literatura ainda não existia uma fórmula para você fazer esse ajuste de uma estatística intermediária entre GUE e Poisson de maneira direta utilizando como ingrediente obviamente essas frações do espaço de fase regular e caótica a expressão está aqui em cima ela é bem mais complicada do que aquela anterior essa função Q aqui é a função gama incompleta tá e a gente está terminando de fazer essas análises escrevendo ao mesmo tempo deve ser o nosso próximo trabalho neste assunto que vai sair em breve tá então com isso aqui eu encerro a minha fala só deixar como última linha aqui uma perspectiva para esse trabalho que na casa existe um grupo que está fazendo estudos clássicos num bilhar real utilizando um robô como partícula tá nesse trabalho aqui que se eu não me engano saiu esse ano no final do ano passado não me lembro mais a data que também não saiu aqui no meu print e a ideia aqui é quem sabe a gente conseguir fazer alguma colaboração de modo a perturbar esse círculo que vocês têm aqui tornar ele elíptico e ver se a gente consegue medir esses espaços de fase regular caótico e intermediário e misto nesse meio do caminho já que nesse trabalho aqui vocês fizeram só o regular e só o caótico como é que consegue preencher essa lacuna do meio aqui com esses dois trabalhos se juntando digamos assim então mais uma vez agradecendo o convite agradecendo o convite do Anderson e feliz dia do físico para todo mundo que está assistindo até agora Thiago muito obrigado sem nada muito bom seminário acho que agradecer muitas coisas muito didático o pessoal acho que deve ter adorado bom antes da gente passar para as perguntas eu queria que todo mundo abrisse os microfones e a gente fazer um salve de palmas para o palestrante por favor valeu gente muito obrigado bom então quem quiser fazer pergunta por favor pode abrir o microfone fazer perguntas também para as pessoas sejam à vontade eu vou pedir eu vou pedir uma licença rapidinho só para acender a luz aqui porque está ruim de enxergar as coisas o tempo foi passando e a luz foi apagada alguma pergunta agora estou ouvindo pode falar é uma pergunta assim um pouco bom inicialmente parabéns pelo seminário eu gostei muito muito claro muito eloquente foi muito bom uma curiosidade apenas não é bem uma pergunta mas uma curiosidade em algum momento das suas transparências você mostrou um slide com um bilhar neutro bilhar circular e uma curiosidade que me veio é se algumas propriedades elas evoluem do neutro para o circular à medida que você vai aumentando a quantidade de arestas eu entendi você está querendo gerar o círculo a partir dos polígonos você fazer um polígono de lado N esse N muito grande e você gerar o polígono circular é que acontece com as propriedades se isso fosse possível é a gente existe um trabalho em paralelo que a gente está falando sobre isso especificamente a gente está vendo como é que essa mas só do ponto de vista clássico o que acontece no bilhar circular é que as colisões elas conservam o momento angular em relação ao centro aqui ou ao foco se você tivesse uma elipse isso não acontece no polígono porque você não tem o momento angular vai mudar em relação a cada pancada dessa daqui quando você coloca esses N esses N lados aí você começa a ter cada vez variações eu imagino menores de momento angular e você vai gerando a regularidade do círculo está saindo do neutro para o mais regular que é o círculo quanticamente a gente está vendo que as distribuições de energia elas também estão fazendo o mesmo caminho você tem como deixar o polígono neutro mas ainda assim com propriedades complexas que deixam a distribuição de energia não regular digamos assim e quando você vai aumentando o número de lados as distribuições vão pendendo a ficar o lado regular então a gente consegue ver isso sim nas nossas análises mas ainda eu acho que é só a página 2 ou 3 do que a gente está fazendo no momento ótimo excelente obrigado mais perguntas outras perguntas aí alguém se interessa enquanto o pessoal está pensando em fazer perguntas eu teria várias mas não vou fazer todas senão eu vou passar de tudo aqui você pode passar lá quando você faz um quarto do bilhar aquele trabalho que vocês viram transição de base exatamente esse A vai ser a deformação no sistema na parte circular isso esse A vai ser você transformar o que era círculo originalmente no modelo você transforma em uma semielipse semielipse certo aí depois você vai definir um plano de ordem não é isso? esse que é o grande detalhe lá pra você esse R é só por pensar esse R é o esse R ficou um pouco rápido aqui porque eu quis falar sobre a quantização no fim esse R ele é a medida dessa área dessa área preta aqui você precisa construir espaço de fase né pra depois faço uma discretização em quadradinhos aqui pra poder medir uma área de maneira numérica aí aquele R ali é a parte preta do que fica e a parte branca é 1 menos R o que sobra pra completar 1 que seria o completo aí a pergunta quando você vai partir com um experimento esse espaço de fase você não consegue ter um espaço de fase tão vamos dizer assim tão bem comportado tão bonito assim você tem alguns pontos aí alguns pontos bem poucos pontos comparado ao cálculo numérico e isso é suficiente e como como é que você poderia te extrair dada essa insuficiência de pontos né experimental daria pra te extrair esse ponto esse R eu já pensei em algumas maneiras de fazer isso nenhuma conclusiva porque a gente tem que fazer pra ter a conclusão obviamente mas a primeira delas são duas coisas que eu tenho em mente a primeira delas é que eu gostaria de medir ou ter acesso qual é o nível real de estabilidade dessas partes regulares porque o problema todo aqui é por exemplo se no meio do experimento no que é ruidoso né e a partícula pingar na parte regular ela vai ficar um tempinho presa na parte regular até de acordo com o ruído sair da parte regular de novo né e voltar pro caos então se de alguma maneira a gente conseguir medir por quanto tempo a partícula fica presa na parte regular a gente conseguiria digamos tentar tirar isso limpar isso da medida essa parte aqui foi da parte regular vão tirar ela da jogada e fazer com as várias condições iniciais diferentes porque por exemplo se você começa com um ponto você para tentar fugir primeiro você foge da parte regular tentando medir por quanto tempo ela fica presa ali como é que você evitaria que ela ficasse ali se daria para limpar isso a posterior e depois basicamente seria fazendo uma média em condições iniciais distintas para você garantir que a partícula viajou não vai viajar por tudo obviamente no caso real mas que dentro desse seu ensambo ele vai ter passado por muitos pedaços agora a viabilidade e se a conclusão sobre isso vai ajudar ou não é realmente do ponto de vista experimental tudo é possível mas ver essa transição de fase que você mostrou montar esse parâmetro de ordem que é a minha preocupação em si fazer esse parte de fase dá para ser feito experimenta tranquilo deformar o sistema é uma pergunta que depois você pode passar e deformar tudo é possível mas o parâmetro de ordem como ele depende desse espaço de fase dele ser bem comportado e é uma dificuldade experimental que a gente pode pensar tem outra pergunta antes de passar aí na frente mas é só uma curiosidade o outro é lá no final quando você falou da GOE do problema da GOE do UE da Unitário Unitário isso Unitário o GSE você você o GOE você tem simetria e reversão temporal isso e aí você tem depois você faz aí uma forma de quebrar transformar o sistema no poço bom mas aí a minha pergunta é qual é o motivo dentro da formação de matriz e gradatórios você quebra a simetria de reversão temporal a simetria e reversão temporal do seu sistema como você não tem um campo magnético ele normalmente é feito você quebra a simetria de reversão temporal por causa da queda de simetria e paridade eu confesso que eu tenho alguns indícios dessa resposta eu não tenho essa resposta completa primeiro este fato de aparecer a distribuição unitária num sistema que a priori tem reversão temporal ele é tratado como uma anomalia tanto que o título de trabalho é anomalia espectral num bilhasse médico realmente ele levanta a estranheza de cara eu vou te mandar um artigo na área não dessa área mas na área de transporte onde o pessoal comenta sobre isso e talvez por causa do sistema tem quebra de simetria quebra de simetria de paridade pronto aí quando você vem para esses estados dubletos que aparecem devido a simetria de 120 graus os estados dubletos se você escreve eles na base de energia por exemplo eles eles não são autofunções eles não são eles não são autofunções do operador de simetria de reversão temporal então nesse subespaço de dubletos aqui eles eles não obedecem a reversão temporal então não sei se isso explica completamente porque tanto que eles são complexos ele tem uma parte da imagem se você aplica o operador reversão temporal que ele vai mudar o i aqui ele vai mudar o estado aí ele como ele não tem essa simetria dentro dele enquanto o singleto tem porque ele é puramente real eu coloquei aqui a densidade probabilidade mas ele é puramente real o dubleto ele os estados eles têm um conhecimento complexo que faz com que ele não se repita ele não seja a autofunção do reversão temporal é só do hamiltoniano aí eu não sei se isso já explica diretamente o fato de aparecer o dubleto ou se faz sentido isso ou se isso já chega a quebrar a anomalia digamos assim não sei realmente vou te mandar depois eu vou procurar esse artigo um artigo antigo e o pessoal estuda isso e mostra essa transição não sei se vai te ajudar mas pode ser que dê alguma resposta em cima disso né mas tem um trabalho um pessoal famoso aí Marangê Melo acho que é Marangê Melo pessoal aí da da antiga mesmo que que estuda esses negócios você dá uma lida e vê se é interessante vou ver com certeza mas isso aí é bem interessante aí quebrar a simetria sem em tese quebrar a simetria mudar de simetria sem inversão sem mudar sem quebra de simetria e inversão temporal é porque o hamilton não é o mesmo dos anteriores é partícula livre com potencial infinito é nada diferente isso aí é bem interessante se vocês estiverem confiantes aí na resposta da quebra de o que que acontece depois você me conta quem sabe você ajuda a chegar na resposta também pode ser vamos lá vou te mandar esse artigo talvez ajude alguma coisa eu acho que o Ricardo botou uma pergunta aí pra você no chat certo deixa eu ver aqui ele perguntou se no bilhar experimental seria interessante quebrar a simetria pra diminuir o ruído eu não sei se diminui o ruído mas eu acho que pelo menos a montagem do experimento pelo que eu já podia averiguar eu acho que ela pode ser simplificada porque gerar essa parte deixa eu voltar aqui voltando demais é porque eu não voltei gerar a parte curva do sistema é que é a parte digamos complicada porque você tem que manter esse negócio circular ou elíptico no caso que é pior agora o mais preciso possível se você puder fazer isso uma vez só em vez de duas eu acho que já facilita também dá pra tirar um pouco do ruído a gente tá desenvolvendo isso aí tirando ruído branco mesmo na hora que você lê os dados da câmera você tem um ruído branco lá envolvido e você pode passar um fio que passa baixa pra extrair esse ruído branco e fica bem legal e eu também pensei em incluir o ruído na simulação no cálculo numérico pra medir você fazer porque todo aquele parâmetro de ordem ele era baseado no fato de que eu tinha uma segurança numérica porque a coisa lá não tem ruído de que a partícula ia ficar presa onde eu queria o tempo inteiro então talvez uma reescrita do parâmetro de ordem em termos do sistema que agora naturalmente já sai daquele de onde eu queria que ele estivesse talvez ele fosse pudesse ser readaptado e não sei se o ruído dentro do resultado não o ruído do sistema mas o ruído do resultado se ele seria muito grande ou se manteria o valor mais alguma mais alguma pergunta comentários eu só tenho uma curiosidade pode falar estamos aí pra discutir porque é uma discussão uma curiosidade da Tiago tem um slide que você mostra três acho que aquela parte tem um slide que mostra a parte mista tem uma parte escura uma vermelhada assim no meio é colorida essa aqui? passou isso essas linhas que tem um degradê essa parte que é mais intensa no vermelho é uma localização de densidade alguma coisa assim porque a impressão que dá é que é mais intenso o que acontece é que eu só mostrei aqui um tipo de órbita que era aquela outra pantografa aquela que fazia o desenho do pantógrafo dentro do bilhar mas existem outras órbitas que também podem existir ali dentro e para alguma região de parâmetros elas também são estáveis então quando você tem essa quando você tem menos intensidade aqui no caso significa que existem outros tipos de órbitas que ainda são estáveis e aí aparecem mais regiões brancas no espaço de fase e aí você reduz a região escura a região preenchida quando você tem a região mais intensa aqui é porque você já tem pouquíssimas órbitas que são estáveis e só aquelas poucas que sobraram é que geraram as regiões branquinhas no espaço de fase é o que acontece aqui nessa parte no amarelo tem um vermelho perto do 0.1 de ter você indo para a direita tem um vermelho bem intenso no meio do amarelo pode ser eu confesso que isso tudo aqui meu é um é um achismo guiado digamos assim porque eu já tentei medir de maneira indireta a estabilidade de outros tipos de órbitas com simulações e eu percebi que em alguns lugares aqui órbitas do tipo aquelas verticais puramente verticais e aí em alguns lugares elas são estáveis e em outros lugares elas não são então aí eu peguei esse achismo e levei para a seguir que essa região que mais intensa aqui é que você perdeu a estabilidade desses outros tipos de órbitas enquanto as outras é só porque essa linha verde transição é só sobre aquela pantográfica as outras não estão no jogo aqui nessa linha verde aqui então talvez uma linha dessa aqui mais escura seja a transição de outro tipo de órbita dessa que perdeu a estabilidade nesse momento aqui e depois ganhou porque fica amarelo de novo depois excelente belo trabalho bom vamos vou vou abrir mais para uma uma pergunta se alguém tiver mais alguma pergunta pode abrir quem quiser amanhã o Thiago vai estar por aqui no departamento quem quiser conversar com ele os e-mails também se alguém ele vai estar lá não lascou quem quiser ir lá bater um papo conversar um pouco com ele vai estar por aí para a gente conversar sobre os experimentos robôs e tentar fazer um mix dessas coisas então Thiago muito obrigado ótimo seminário agradeço bastante mesmo e convido aí todo mundo a vir bater um papo com ele pessoal obrigado até a próxima boa noite boa semana até mais até mais até mais tchau